Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Às 17 horas, o encontro vai ser com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. E foi publicado hoje, no Diário Oficial da União, o orçamento para 2015. O valor passa de R$ 2,9 trilhões. Com esses recursos, o governo federal pode investir em obras públicas e também na compra de equipamentos, além de custear a educação, a saúde e a previdência social, entre outros. Daniela Almeida, direto do Planalto. E aí